E aí, tudo bem com vocês? Aí estamos na semana do início das Olimpíadas, hein? Aquela expectativa. E para o seu signo, como será a semana de 1º a 7 de agosto? Vamos conferir? Oi Capricórnio, vamos então conferir o seu bastral para esta semana, hein? O momento favorece o trabalho em equipe, tá? Não queria fazer nada sozinha não, nem sozinho. O trabalho em equipe para você atingir as suas metas e também outro dado muito importante, a troca de informação será valiosa, né? Mais valiosa do que você imagina. Troque informação mesmo, não tenha medo não, tá certo? Um pouco de ousadia vai animar a vida a dois. Então, se estiver à procura de um amor, né? Pode se encantar com alguém que acabou de conhecer. Valeu Capricórnio? E para saber mais, é só navegar no meu site, não é? Inclusive para comprar o seu mapa astral em formato de livro. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, hein Capricórnio!